O cinto de segurança foi projetado para diminuir a velocidade do veículo? Absolutamente não, né? Essa é aquela alternativa absurda. É uma das técnicas que a gente ensina no nosso curso online. Tá aqui embaixo, ó, www.autoscolaonline.net. Acessou? Vai lá em cursos online e matricule-se lá que você vai aprender essa e várias outras técnicas. Então a alternativa A tá fora. Ser usado por duas pessoas ao mesmo tempo. Existe isso, gente? Usar o cinto de segurança? Duas pessoas simultaneamente usar o mesmo cinto ali? Não, absolutamente não. Proteger os ocupantes dos veículos em paradas súbitas e colisões? Paradas súbitas, aquela freada brusca, repentina, o cinto segura ali, detém a pessoa. Não vai evitar que ela se choque contra outras pessoas dentro do veículo e também em partes internas do veículo. E colisões também. Se teve uma colisão ali, o cinto vai proteger. Então, letra C, certamente essa é a resposta. E a alternativa D, ser usado apenas no banco dianteio. Bom, de cara, aqui a gente tem a famosa casca de banana. É uma das armadilhas que o Detran costuma colocar aí nas questões, nas alternativas. E a gente ensina lá também no nosso curso. Então, a alternativa D está fora. Ficamos, então, com a letra C. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas. Essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários fixados no topo. Confere lá. Dirigir sob efeito de álcool ou entorpecente é considerado uma infração... Gente, dirigir sob efeito de álcool. Isso é muito falado na mídia. Não tem como errar uma questão dessa em prova. Isso é infração gravíssima e não é só gravíssima, não. É uma questão que poderia até ter dificultado. O que é que fala? Infração moderada. Nem existe infração moderada. Não existe leve, média, grave e gravíssima. Infração ultrapassada é outra. Não existe infração ultrapassada. Existe leve, média, grave e gravíssima. Então, nós temos aqui gravíssima e temos média. Olha só. Entre média e gravíssima, o que você marcaria para dirigir alcoolizado? Ou dirigir drogado? Com certeza gravíssima. Ainda vou ajudar vocês. Isso aqui é um gravíssima vezes 10, porque a questão poderia ter sido mais difícil. Poderia ter colocado aqui. Gravíssima na alternativa A. Gravíssima vezes 3 na alternativa B. Gravíssima vezes 5 na alternativa D. Aí dificultaria bastante a vida de vocês. Mas nesse caso aqui foi bem tranquilo. Alternativa C mesmo. Tranquilinho. Isso aqui dá suspensão do direito de dirigir por um ano. Recolhimento da habilitação imediatamente. A válvula termostática fica localizada entre o radiador e o motor. Bom, aqui falou. A única coisa que eu acredito que a maioria conhece é motor, né? O radiador e válvula termostática. Está falando em inglês. Ajudando a controlar o calor produzido pela queima da mistura ar-combustível. O que acontece lá dentro do motor? Essa peça é componente do sistema. Esta peça que o examinador está dizendo aqui é a válvula, tá bom? Essa válvula termostática, ela é componente de qual sistema? Bom, se a finalidade aqui é controlar o calor produzido pela queima do combustível, isso vai ser função do sistema de ignição. Não, ignição é o que vai provocar o centelhamento lá dentro do motor para queimar o combustível. Está fora. Arrefecimento? Essa é a resposta. Elétrico? Não. De alimentação? Não. De alimentação é o que vai levar o combustível lá para dentro do motor. Esse é o nome, ó. Arrefecimento, eu gosto muito também de chamar de resfriamento. É o que controla, é o sistema que controla a temperatura do motor, tá bom? A principal peça dele é o radiador, que é uma central que pega água quente que vem do motor e devolve a temperatura mais baixa. E essa válvula termostática aqui, ó, é um dispositivo que fica fechado enquanto o motor está frio. Quando o motor aquece, esse dispositivo abre, essa válvula abre, permitindo que a água transite, ele circule entre o radiador e o motor. Conhecida como fumaça preta, é formada pela fuligem, que reúne substâncias tóxicas causadoras de várias doenças. Vamos ver aqui, que fumaça preta é essa? Material particulado? Quando fala material particulado, fica bem genérico, né? Porque a fumaça, ela tem ali material particulado. É verdadeiro, é bem genérico, não for específico. Dióxido de carbono, o dióxido de carbono é o gás carbônico, normalmente expelido ali pela respiração humana, também pela queima de combustível. Mas assim, eu vi uma relação indireta com isso aqui, não vi assim uma relação próxima da pergunta que, apesar do material particular ter ficado aqui genérico, não especificou, eu vi aqui que o dióxido de carbono ficou mais distante ainda, então entre A e B eu ficaria com A. Monóxido de carbono é a mesma coisa, o mesmo entendimento que eu tenho para dióxido de carbono eu tenho para monóxido. Todas as afirmativas, não concordo, porque B e C eu eliminei. Então, a alternativa A aqui é a resposta. A fumaça preta, ela é composta de material particulado. Quais são os materiais aí que a alternativa deixou vaga, deixou genérico? Mas é verdadeira, a alternativa então serve como resposta. Onde não houver sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas vias de trânsito rápido será de... Bom, se não tem sinalização, está onde? Está aqui, não houver sinalização. Eu posso andar a qualquer velocidade? Claro que não. Existem velocidades pré-estabelecidas pelo código para cada tipo de via. Para isso, obviamente, você vai precisar de conhecer esses tipos de vias e também decorar a velocidade máxima e mínima de cada uma delas. Mas vamos ver aqui, a via que está sendo pedida aqui na questão é a trânsito rápido. Vou fazer um resuminho rápido aqui para vocês. Nós temos dentro do perímetro urbano, nós temos vias de trânsito rápido, nós temos vias arteriais, nós temos vias coletoras e temos vias locais. Trânsito rápido, anotem aqui, 80, 60 arterial, 40 coletora e 30 local. Então é o trânsito rápido, arterial, coletora e local. Caindo, 80, 60, 40, 30, vai cair de 20 em 20, na última cai só 10. A velocidade máxima aqui na distrânsito rápido é 80, alternativa B é a resposta. No caso de um acidentado que sofreu queimaduras, o procedimento que devemos adotar é esfriar a área com água corrente. Bom, água corrente sobre queimaduras é uma boa ideia, é recomendável pela prestação de primeiros socorros. Então pode ser letra A. Passar pasta de dente, você não vai passar nenhuma substância sobre um ferimento. Alternativa B está fora. Ah, mas em casa a gente usa isso aí, a gente passa a pasta de dente ali, o creme dental e dá uma refrescada. Bom, eu não vou nem questionar o fato de ser correto ou incorreto. Estou dizendo que na prestação de primeiros socorros não é uma postura, um procedimento a ser adotado. Então B fora. C, cobrir o ferimento com gase. Bom, cobrir o ferimento com gase, no caso de queimadura, a gase pode aderir à queimadura e depois para tirar vai ser difícil, vai ser problemático. Então a alternativa C não é uma boa ideia. Dar bastante leite para a pessoa tomar. Por que leite? Não entendi. Se fosse líquido, talvez tivesse algum sentido, ainda assim não estaria certo. Mas leite, absolutamente fora. Alternativa D, sem sentido nenhum, ficamos aí com a letra A. É incorreto afirmar que a LADV, a primeira coisa é saber o que é LADV, licença de aprendizagem e direção veicular. É o documento que é emitido para o candidato que está tirando a habilitação, enquanto ele vai treinar ali as suas aulas de prática de direção. Para ele treinar na via pública e não tendo habilitação ainda, ele precisa dessa licença concedida pelo órgão executivo de trânsito do Estado, que é o DETRAN. Só que aqui está pedindo a incorreta. Qual que é a incorreta? Então presta atenção e cuidado para não marcar a correta. Beleza? Aqui dizem que é incorreto afirmar que a LADV é expedida em nome do candidato. Sim, tem que ser expedida com os dados do candidato. Nome, CPF dele, dados de nascimento. Precisa identificar esse candidato, inclusive com a foto dele. Então aqui, sim, essa é verdadeira. Como a questão está pedindo a incorreta, eu elimino aqui a letra A. Possui a identificação do CFC responsável. CFC é o Centro de Formação de Condutores. É a autoescola, popularmente conhecendo. Na LADV, vai ter aqui a identificação da autoescola onde você está treinando? Vai, precisa ter. Então isso aqui também é verdade. Como a questão está pedindo a incorreta, eu elimino a letra B. Ela pode ser suspensa, essa LADV? Pode ser suspensa. Se o candidato for encontrar treinando sozinho, ou num veículo que não seja identificado, ou cadastrado, credenciado para o treinamento, que é o da autoescola, ou em qualquer circunstância que esteja fora do estabelecido pela Resolução 168 CONTRAN, que é a que trata do processo de habilitação hoje, ele vai ter a sua habilitação suspensa. E ela é suspensa por seis meses, tá? É o que está na regra. Então aqui, pode ser suspensa. Isso é verdadeiro. Como a questão está pedindo a incorreta, eu vou eliminar a letra C. Bom, só sobrou para a gente a letra D. Essa LADV pode ser caçada? Olha, se existe um procedimento para caçar a LADV, eu desconheço. Na legislação de trânsito, não trata desse ponto, desse termo. Entretanto, eu acredito que judicialmente, dependendo do que a pessoa fizer, ela até pode ter, numa decisão judicial, a caçação desse documento. Dê esse documento para cá. Não vai tirar a carteira mais, não. Está proibido tirar a sua carteira e por cinco anos, que é o que pode acontecer, segundo a legislação de trânsito. Mas, dentro do processo administrativo, dentro do processo de formação, não existe essa previsibilidade de caçação da LADV. Existe, sim, da suspensão, mas da caçação, não. Então, isso aqui é incorreto, como a questão pediu a incorreta, letra D. Ah, e uma coisa. Antigamente, não fala antigamente, de 2004 para trás, já pode falar antigamente, já tem 15 anos aí, a LADV era caçada, ela não era suspensa, ela era caçada. E depois mudou, passou a ser suspensa, que é o que está na resolução 68, mas os órgãos de trânsito esqueceram de atualizar essa informação ali na licença, no documento da licença de aprendizagem. Aí tem gente que questiona comigo, o senhor Ronaldo, mas aqui está escrito assim, caçada, não sei o que lá, coisa e tal. Aí é porque esqueceram de trocar o termo, e isso já tem pouco tempo, tem 15 anos só que mudou, ainda não deu tempo do DETRAN fazer os devidos ajustes aí. Mas já deixou de ser caçada há muito tempo, o termo correto agora é suspensa. A ordem do agente de trânsito representada pelo braço estendido verticalmente com a palma da mão para frente é? Bom, agente de trânsito está com o braço vertical, quer dizer, para cima, com a palma da mão para frente. O que ele está sinalizando? Ele está sinalizando a ordem de seguir. Se ele fizer isso aqui para você, é para você seguir? Absolutamente não, né? Seguir seria aqui, ó, vai, pode seguir. Então, não é essa a resposta. Ordem de diminuição da velocidade? Não. Para diminuir a velocidade, coloca o braço na horizontal e faz movimento para cima e para baixo. Não é essa a resposta. Ordem de parada para todos os veículos? Sim, está indicando, ó, pare aí, né? Então, pode ser essa a resposta. E a alternativa D, ordem de parada para os veículos aos quais a luz é dirigida? Olha, que luz? Alternativa aqui, ó, a questão não falou nada de luz. Existe essa sinalização pelo agente, ele pega ali uma lanterna e direciona para o veículo. Aquele veículo para o qual ele direcionou a luz deve parar. Mas não é o caso aqui. Aqui está falando de gesto. Gesto e não direcionamento da luz. Então, a alternativa D está fora. Ficamos aqui com a alternativa C.